Além de ser o sonho de muitos brasileiros, ter a casa própria é um direito garantido por lei na Constituição Federal. O artigo 6º, lá onde contempla os direitos sociais, já no seu artigo 1º lá, ele diz que o direito à moradia é um direito de cada cidadão. Então o poder público tem o dever de estar trabalhando a solução desse problema social que atinge a população. Um levantamento realizado pela Prefeitura Municipal em 2009, mostra que em Jatai existem em torno de 10 mil famílias que ainda não possuem a casa própria. O dado é baseado em pessoas cuja renda é de até 10 salários mínimos. O levantamento também mostra que cerca de 8 mil famílias jataienses possuem renda de até 3 salários mínimos. O déficit nosso habitacional, ele é, segundo a estatística, em torno de 10% da população ainda não tem moradia própria, não tem o seu lar, mora de aluguel, mora em coabitação, ou seja, mora com outra pessoa, o filho casa, continua morando com os pais. E isso caracteriza uma situação deficitária, uma situação periclitante, que carece de providências do poder público para a solução do problema. Gil Denício é advogado e explica quais as providências que o poder público pode tomar para tentar solucionar o problema de quem ainda não tem a casa própria. Hoje, a questão de moradia no Brasil, graças a Deus, tem avançado muito. O governo federal, em 2009, lançou o programa Minha Casa Minha Vida. A lei 11.977, de março de 2009, ela disciplina o programa Minha Casa Minha Vida. E esse programa Minha Casa Minha Vida é um programa de incentivos, é um programa que, dependendo da parceria que o município propuser, ele é executado no município, precisa da parceria do município, porque, como é uma parceria, o governo federal entra com recursos, o órgão gestor é a Caixa Econômica Federal, e o município, ele também precisa aderir, fazer um compromisso de também fazer a sua parte. No caso de Jatai, Jatai fez essa parceria com o governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, estão sendo construídos mil casas. Nessa construção das casas, o município está investindo em torno de 10 milhões, o governo federal em torno de 45 milhões para a construção dessas mil casas. Segundo informações divulgadas pelo Tesouro Nacional, os gastos com o programa Minha Casa Minha Vida impulsionaram as despesas com investimentos no primeiro trimestre deste ano. A alta em relação a 2011 foi de 23,5% e os investimentos realizados nos primeiros três meses de 2012 somaram mais de 15 bilhões de reais. Apesar de ser um programa habitacional mais voltado para a população de baixa renda, o Minha Casa Minha Vida também possui outras modalidades. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele tem várias modalidades. Ele tem uma modalidade para famílias que ganham até 3 salários mínimos, ou seja, família de baixa renda. Mas tem modalidades de incentivos para famílias que também ganham acima de 3 salários mínimos. Nós temos informação aí da Prefeitura que existem projetos em andamento para construção de apartamentos e para construção de casas para famílias que ganham acima de 3 salários, até 6 salários mínimos. Então, essa modalidade também receberá um subsídio no financiamento, um subsídio quanto ao valor que a pessoa vai precisar para pagar o imóvel e também na taxa de juros. De forma que, resumindo, esse programa Minha Casa Minha Vida, ele visa ajudar as famílias que ainda não tiveram condição de comprar seu imóvel, sua casa própria, sem o subsídio do governo federal. O advogado explica como o cidadão pode obter mais informações sobre qual será o seu benefício ao se cadastrar no programa Minha Casa Minha Vida. Cada caso é um caso. A Caixa Econômica Federal tem um link lá que a pessoa pode simular sua situação, de acordo com seus dados concretos, simular um financiamento. Por exemplo, eu, recentemente, eu fiz uma simulação aqui, por exemplo, uma pessoa que tem uma renda de 1.900 reais mensais, ela financiando 100 mil reais, que é o teto dentro do Minha Casa Minha Vida, para jataria 100 mil reais, e em 25 anos, essa pessoa, ela vai receber um subsídio de 8 mil e poucos reais, ou seja, ela vai pegar 100 mil reais, vai financiar só 92 mil. Desses 92 mil, para ela pagar em 25 anos, ou seja, 300 meses, ela vai começar pagando de 569 reais, e vai terminar a última parcela, vai ser 249 reais. Quer dizer que é um caso concreto, então, nessa simulação, a pessoa vai perceber que ela recebeu um subsídio, uma doação, em torno de 8 mil reais, e o juro é um juro baixo também. De forma que isso é a prova de que esse programa, ele é fundamental para ajudar as famílias que ainda não têm a sua casa própria, que tenham esse perfil. Porque, como disse há pouco, esse exemplo que eu dei é para as famílias que ganham acima de 3 salários mínimos, e para as famílias de baixa renda que ganham até 3 salários mínimos, quando se fala em família de baixa renda, são aquelas, a lei federal define, conceitua essa situação, são aquelas famílias que ganham até 3 salários mínimos. Então, para essas famílias, o exemplo aqui da nossa cidade já está aí, o poder público está construindo essas mil casas, e essas famílias pagarão apenas 10% da renda durante um período de 10 anos. Já é outra metodologia, o cálculo já é totalmente diferente. Então, é importante que as famílias saibam que existem várias linhas de crédito dentro do Minha Casa Minha Vida, para ajudá-las a adquirir o seu imóvel. As famílias beneficiadas pelo programa são selecionadas pelo município ou pelo governo do estado. O poder público é o responsável por fazer o levantamento da demanda existente pela casa própria. O poder público municipal, a prefeitura, para as famílias de baixa renda, a prefeitura fica na responsabilidade de fazer esse levantamento, o cadastramento dessas famílias. A documentação que a família deve apresentar é comprovação de renda, comprovação da sua situação, de número de filhos, situação social, se tem algum problema de saúde, relatório médico. Então, isso que a prefeitura fez, e eu acredito que continuará fazendo, porque, considerando que o município tem um plano municipal de habitação, tem uma lei municipal que regulamenta toda a questão que cabe ao município, ela precisa ter sempre levantado a sua demanda habitacional, ou seja, a sua necessidade de moradia para estar instruindo programas de moradia. Então, o poder público, esse trabalho, ele deve ser feito continuamente de acordo com o plano municipal de habitação que o município tem. Para este advogado, as casas que já estão sendo construídas em Jatay representam um grande avanço para o município. Mil famílias serão beneficiadas nesta etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Olha, eu acredito que foi uma conquista muito grande. Eu acredito que Jatay está na frente, né? É o município que conseguiu mais moradias de uma só vez do interior de Goiás. São mil casas de uma vez só. Então, eu acredito que foi um avanço muito grande. As autoridades estão de parabéns, ao meu ver, porque haverá uma melhoria na qualidade de vida da nossa população de baixa renda considerável. Serão mil famílias que deixarão de estar aí pagando aluguel, que deixarão de estar morando em coabitação com os pais, né? Por exemplo, o filho casou, estava com os pais, que vai poder ter a sua casa. Isso vai alavancar uma qualidade considerável. E, principalmente, que essas famílias morarão num bairro com a infraestrutura básica completa, onde terá creche, onde terá escola, asfalto, esgoto. E de forma que eu acredito que nós temos motivos para reconhecer esse trabalho do poder público. E aí Legenda Adriana Zanotto